Fala galera, Gela a Perna, eu vim aqui gelar sua perna com um jogo chamado Jackbox Party É um jogo que tem vários minigames E no minigame de hoje eu vou jogar com o Souzones, com o Fuji e o Igor Dão Nós vamos criar camiseta e a melhor camiseta ganha mais pontos Mano, foi muito divertido essa gravação Inclusive é a primeira vez dos guris nesse game, o jogo ele é bem auto-explicativo Inclusive tem até dublagem, então eu não preciso explicar nada pra vocês Assistam aí e me falam se vocês querem mais Jackbox Party, fechou? É The Key-O, é isso né? É The Key-O, é isso aí mano E o que que é isso? Parece que é de desenhar o Fuji, falou Ó, vamos lá hein Puta, desenhar aqui no celular vai ser maravilhoso, tá? Tá todo mundo aqui? 3, 2, 1 Bora Bora, bora, bora Opa, meu Deus Você tá gravando não é o coelho? Tô Bem-vindos ao TKO Eu sou o mestre do torneio Mas eu não me resumo a isso Tá bem? Eu também toco o boé Ai que susto Contemplem a linda riqueza Não tem esse nome porque o formato é uma camiseta Eu acho que era melhor outra coisa né mano O que que é isso que tá na tela do meu celular aqui, cara? É aí que você vai desenhar meu mano Nossa, minha mãe está muito doente Preciso vencer o torneio pra pagar a cirurgia dela A vitória começa aqui Ah Ah Ah, descunça de novo Você vai usar seu dispositivo para fazer 3 desenhos Tá Desenhem o que o coração mandar O que o coração mandar É uma coisa mesmo Nada importa Mas se quiserem uma ajuda Usem o botão de sugestões Ah Desenhem o coração mandar Agora o primeiro desenho Valendo Bora, bora Nossa, é muito difícil desenhar aqui Pera aí Bom, eu já entreguei pra Deus aqui Eu também Nossa Tá ficando ridículo Tem como desfazer? Para celular Aí Mano, que bosta é essa? Terminei É pra desenhar o coração mandar, né? É, eu fiz o que o coração mandou aqui Eu fiz o que o coração Ô Fuji, tá fazendo uma obra de arte? Tô, mano Tá Será que entendeu? Beleza Tá aqui, pariu Eu tô desenhando qualquer merda aqui, mano Pardinho, véi Mano, que ridículo Isso daqui Foda-se, véi Sei lá Cara, o mais irônico é que o coelho é realmente um coelho, véi Mano, esse bicho é um coelho? Eu acho que é Se não for, eu vou ter Tá, desenhei essa merda aqui Tô terminando aqui já, rapaziada Caralho Foi Beleza Agora eu quero ver todo mundo surfindo Oxi Tá, o terceiro desenho Bora Ô porra Meu Deus, caguei Não, vou começar de novo Que eu fiz errado Aqui Vamos lá Vamos lá Fiz Calma aí, eu tô terminando já Pronto, fiz Mano, é muito difícil desenhar no celular, véi O Igordão tá no segundo Ah tá Não, não Desafio concluído Meu Deus Por favor, não me obriga a desenhar mais nada Para o último exercício Você vai escrever o máximo de slogans ou frases que conseguir Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Se quiser aproveite uma sugestão do jogo Aceitar nossas limitações faz parte da vida Valendo Beleza Você não vai desistir depois de uma vez só, né? Continue escrevendo Beleza Cara, eu tô sem nenhuma criatividade aqui, de verdade Mano, eu já dei aí, tinha meu cérebro também Também, mano Ah, acho que foi Eu escrevi alguma, véi Nossa, eu escrevi nove Nossa A minha última frase resumiu bem o que eu quero Vamos ver Ah, tá Beleza Perfeito Cala a boca É, não para de falar É, cara Essa aqui tá maravilhosa Mano, eu peguei uma aqui que ela é o espírito da gameplay Eu não sabia que era assim que funcionava o jogo Eu acho que eu Bora Primeiro desafio Ah, mano Ah, mano Cara, eu viajar é pica, mano Muito forte, véi Muito forte, mano Não tem como, moleque A gravatinha do Solzano Eu desenhei o coração mandando Caralho, 100% Caralho Isso é bom pra mim? Nice Vamos embora Eu expliquei Viajar é pica, moleque Viajar é pica foi bom É a pica galdéria É a pica galdéria Eu não odeio isso Qual é o sentido, cara? Eu só porque eu não entendi, mano Eu não odeio isso É o homem Ai, mano Qual foi? O Josh do Gordão, caralho Eu vou dominar que essa camisa é uma merda Essa daqui É, tá meio merda Qual foi, mano? Tava da hora, véi Um novo desafio que surge O cara é uma pica atrás da outra Ninguém fez Mano Mano, foda-se Ele desculpa É óbvio, mano É genial É a aura, mano Caralho É a aura da gameplay Vai demorar mais? Não, vambora O que ele vai fazer agora? O que você está fazendo? Usa os dispositivos para desenhar e inserir Mais Não, eu não quero desenhar Mano, eu só sei desenhar pinto, mano Eu já desenhei todos os pintos que eu queria Pausa rapidinha para falar que tem o Seja Membro aqui no canal Se você quiser assistir esse vídeo na íntegra Inclusive, a gente separou em duas partes para postar aqui no canal Mas foram três minigames Se você quiser assistir todas as gravações Você pode ser membro a partir de três reais Assim é uma forma de você estar apoiando a gente aqui E os membros recebem a gravação sem corte para você que gosta de vídeo longo Então considere ser um membro aí do canal, fechou? Cara, eu vou desenhar algo bem específico para esse senhor simpático aí que está falando Para, como... Não sei lá o que desenhar, não sei uma pica, mano Mano, pera aí Só sei desenhar pica também Como que faz um... Tá, achei Foda-se Sei lá, mano Pronto, desenhei Sai, não é para selecionar, mano E aí? Para de selecionar Pronto Boa Os caras estão sendo picaços, né, véi? Literal, né? Vou pegar uma mensagenzinha ali Lá, mano Cara, só vem Bolsonaro e pica na minha mente Agora escreva Bolsonaro e pica Ah, não Ah, toma aqui Pronto Algo inteligente, divertido Cara, show Pronto Toma essa aqui também Hum Hum Esse cronômetro é para... Aí Beleza Tem umas paradas boas aqui, ó Toma aqui também Pronto Foi, foi Ah, fiz sim Estou fazendo base Fazendo o básico também, mano Ele fala, né? Porra, fala demais, véi Do caralho Tá bom Vamos lá Porra Mano Meu Deus Essa camiseta aqui ficou maravilhosa Cara, isso aqui ficou genial Genial Se não ganhar, pelo amor de Deus Mano Fiz uma aí, vai Cara, quem fez a orelha do Roberto daquele tamanho Merece os prêmios Fiz do sal Parece anúncio de Jorge Fiz do sal Peraí, você achou que você ia ganhar só porque você botou o Bolsonaro? Põe no sal Eu quero muito uma dessas, cara Ele me quebrou, mano Mano, é a verdade, caralho Um novo desafiante aparece O Pikachu O Pikachu Cara, o Guinness Oreniuda ainda O Guinness Oreniuda Eita Eu tava muito competitado em xingar o véi, véi Por que ele ganhou o empate? Mano, porque ele tinha a sequência de vitória Minha mãe já avisou Muito forte Muito forte A orelha do Guinness ganhou, tá? O que é que desenhou a orelha do Guinness desse tamanho, mano? Meu, mano Ah, agora é só votar Vai, vamo lá Mano, só tem peças boas, cara O que é isso? Onde é isso? O Viajá é Pica Caralho O Viajá é Pica Pica a Galdeira, mano A Galdeira, mano Vamo lá Pica a Galdeira Vai, deve, te dê um bar diferente Meu Deus Nossa A Pica a Galdeira toda feliz ali, cara Ah, mano, o Guinness, velho Não tem como, né? Não tem como Desculpa assim Ah, não tem como A gente já tem a dúvida do vídeo, né? Ah, já tem muito Essa orelha do céu, mano Mano, eu vou colocar essa camisa no Guinness ainda Ah, não tem como Acho que tá bom, né? Mano, dá até pra comprar as camisetas, cara Mano, eu compraria essa porra Mano Eu compraria pra caralho, mano Cara, quanto que é? Não sei, cara Mano, é 23, velho 23 dólares, mano Nossa, 23 dólares é pegado Ah, mano Não dá pena, compra aí, gordão Eu vou salvar essa arte aqui Que um dia eu vou estar com ela E pois é, rapaziada Mais um vídeo vai ficando por aqui Mas tem mais uma gravação desse jogo É um outro minigame que a gente brinca com palavras Na real, com frases Ele também ficou bem engraçado Mas eu vou, quero saber Você quer que a gente poste? Você gostou desse vídeo? Você quer a parte 2? Não esquece de comentar aí Que isso ajuda a gente a engajar E também saber o que vocês querem, tá? Rapaziada, vim aqui nesse finzinho Só aproveitar pra agradecer Os novos membros aqui do canal Queria agradecer aqui O Rubem Gestal O Tag GT O Punk O Raul Dias E ama o Tahimi Moon Everton Jair E o Gabriel Consani Eles viraram membros aqui do canal Então, do fundo do coração Muito obrigado por apoiar nosso trampo aqui Valeu mesmo Inclusive, não esquece de olhar aí na aba dos membros Que tem várias novidades pra vocês lá, tá? Valeu mesmo, meus amores Tamo junto, viu? Tchau